A apresentadora Fátima Bernardes viveu pequenos momentos de desespero no comando do seu encontro na manhã desta quarta-feira, 16. Na ocasião, ela havia chamado o boletim de notícias do G1 e a Globo acabou sofrendo uma falha técnica. O jornalista Cauê Fabiano era o responsável pelas notícias e, enquanto falava, o sinal acabou sendo cortado, com a câmera voltando para o estúdio. Nesse momento, Fátima levou o maior susto e ficou olhando para os lados, tentando entender o que havia acontecido. Lair Rinald então tomou o controle da situação para si e explicou o que aconteceu, e, perdemos o sinal. Fátima então voltou a falar, perdemos o sinal com Cauê Fabiano. Se a gente conseguir completar a informação eu trago ela para você. Nas redes sociais, o momento foi bastante comentado e acabou virando piada entre os internautas, que não perderam a oportunidade de tirar sarro da situação. Até mesmo o próprio perfil da Globo no Twitter tirou uma onda com o nervosismo da apresentadora. Tchau. Tchau.